Então, bora lá. A gente tinha, eles tinham cancelado o nosso plano telefônico da universidade por causa da questão financeira. O que? Financeiramente, a universidade estava sem dinheiro para pagar o telefone. É piada não. Então, eles estavam usando dinheiro de contingência. Mas vocês podem, a gente pode perguntar na secretaria, se vocês quiserem sentar e ficar ligando o telefone de secretaria para as escolas. Olá, boa tarde, estou ligando aqui da universidade. Preciso obter as informações, porque a gente gostaria de agendar algumas visitas. Meu nome é, não disse que você é bolsista não, bolsista é a palavra repugnante. Entendeu? Meu nome é Públio, eu sou do projeto Universidade nas Escolas. Entendeu? Estou falando em nome do coordenador da ação de extensão e etc. Se valorize. Olha, eu sou apenas um pobre aluno voluntário que todo dia conseguiu a bolsa. Será que você podia, por favor, o próprio Zé que me dá algumas informações? Se você falar como gente importante, eles vão me atender como gente importante. Eu não sei se aqui. Hã? Falar como gente importante. Mas eu estou falando sério. É, eu não sou pra vida isso aí. A gente tem um complexo de inferioridade, né? É, eu não sou pra vida. Meu Deus, eu sou um aluno, né? Eu estou chegando para falar com o diretor da escola. Existe isso. A questão também de como você se portar, ou a forma como você se falar, já vem. Como vocês não estão fazendo favor a ninguém, não. É, tipo isso. Vocês não estão fazendo favor a ninguém, não. Vocês estão fazendo valer a universidade que vocês trabalham. Vocês estão falando em nome da universidade. Vocês estão falando em meu nome. Vocês estão falando em nome da direção. Vocês estão falando em nome do reitor. Vocês estão lá como porta-voz da universidade para aquele povo. Então, se dêem ao respeito. Eu estou falando isso por causa que, às vezes, a gente vai numa postura negativa, né? De... Eu não estou falando de não ser humilde. Não é isso. Não é de ser bossal de qualquer coisa. Mas, a gente entender que você está fazendo... Você está em nome da universidade. A pessoa não quer lhe atender, tudo bem. O diretor recusou a visita da universidade. Ok? Então, eu acho que tem muita coisa que a gente consegue fazer por telefone, se por e-mail não resolver. E-mail, hoje em dia, não resolve muita coisa. Mas, em alguns casos, algumas pessoas, elas ainda fazem. Então, por exemplo, a gente pode fazer... A gente tem o trabalho, caçar o telefone e o e-mail dessas escolas. A gente consegue pela internet. E... E... A gente consegue colocar aqui. O que der para a gente conseguir por e-mail. E essas daqui, é sair caçando, né? Ah, e achei o telefone de lá. Se a gente tiver telefone aqui, a gente chega e liga e botar. É só preencher essas... É só preencher... Exato. Preencher essa planilha é um bom começo. Ok? É um bom começo. Porque a gente sabe quem são as escolas. Depois a gente pode pensar analisando os dados que a gente escolheu. Tipo... Fazer o nosso... Onde que a gente acertou, onde que a gente... Aí a gente vai fazer o nosso plano de divulgação. Ok. A gente começou... A gente começou lá atrás... O começo do projeto era um projeto de divulgação. Não era um projeto de programação. Lá no comecinho. O que a gente fazia era visitar as escolas e falar da universidade. A gente teve uma percepção de que as pessoas não entendiam o que a gente falava. Porque eles não sabiam o que era tecnologia. Eles não sabiam o que era programação. E a gente abandonou a ideia de divulgar apenas para fazer os cursos de programação. E talvez tenha sido um erro muito grande. Mas a gente só percebe as coisas com o passar do tempo. O ideal seria os dois. O ideal seria a gente divulgar a universidade. Fala o que é que a gente faz. Vê as pessoas que realmente têm interesse e dá um gostinho. E começa a iniciar um curso. Ah, essa aqui teve uma boa aceitação. As pessoas compreenderam. A gente pode desenvolver todas as programações. Exato. Então, para as pessoas que têm interesse, aí a gente dá um gostinho do que é a universidade. Chamando eles para cá para fazer um curso. Ou para fazer uma visita técnica para nos conhecer. Ou indo lá e fazendo uma hora, duas horas de programação. Apresentando as ferramentas, etc. A gente pode ter vários modelos de palestra. E é legal porque, tipo, se ele tirava o bolsista, a ideia de ser voluntário, grássimo, usar em uma escola. O que eu tive? Se a gente tivesse 20 listas dessas, né? 20 escolas em casa. Então, caso o menino seria o responsável por esse gerenciamento, ele ia dizer aos outros bolsistas, olha, essa escola aqui está aqui, foi feita a pesquisa, mas ela não foi visitada ainda. Então, deixaria ele para aquela comunidade de esperar que o bolsista pense em uma escola e... Exato. Dividir as responsabilidades. Ele é, você sabe, tipo o Capitão América? Qual é o poder do Capitão América? Nenhum. Só manda nos outros. Só manda nos outros. Por isso que a liderança é muito difícil. Porque, basicamente, você não faz nada a não ser coordenar ou tirar o melhor das outras pessoas. É isso que o Molyder faz. Porque o trabalho de peão, ele é muito limitado. Imagina se eu... Eu poderia sentar e ligar para as escolas. Eu poderia ir para lá e dar o curso. Eu poderia, sei lá, fazer qualquer uma dessas coisas. Mas eu não poderia fazer todas essas coisas. Então, o que é que eu faço? Eu coordeno vocês para que vocês façam o melhor de vocês. E é o que vocês vão fazer em relação às outras atividades. Seja no processo de divulgação, seja no acompanhamento individual dos alunos, seja abrindo os nossos livros do WhatsApp em cada escola, seja visitando, seja fazendo mapeamento de relacionamento. Tipo assim, eu sou muito utópico em algumas coisas. Mas o meu sonho era olhar naquele mapa e ver assim, as carinhas veias e dizer olha, essa escola... Assim, nós somos assim com ela. Tipo como a gente já tem alguma... Valdemar de Alcântara e José Vilcar. Praticamente, a gente só faz por lá séculos. Seja por causa da questão da proximidade, seja por causa da questão do laboratório. Mas a gente deixa um monte de gente esquecida que sequer sabe que a gente existe. Isso é ruim. Então, olha, essas daqui a gente nunca visitou, a gente nunca fez turma. Ou então, às vezes que a gente foi, a gente não foi recebido, as turmas que a gente tentou fazer não deu nenhum aluno. Significa que a gente tem um público aqui que a gente não está conseguindo alcançar. Então, era interessante perceber isso. Essas informações, depois de poder descolá-lo no drive mesmo, né? É, essas informações por enquanto estão no drive. Enquanto o nosso... A gente poderia ver também a forma de deixar uma informação às escolas também. Não sei o banner que eu acho que o banner seria muito caro. A gente tem os folhetos que a ETN... Deixa ela pregada assim e tal. Ok. Aqueles folhetinhos a gente pode mandar rodar alguns. Pode ser também uma... Vai ser um pouquinho maior. Pode ser um A4. Um banner pra gente fazer a apresentação no dia. É, porque seria caro, né? É, porque seria caro, né? Faz o seguinte. Vai ser um cartaz, né? Isso. O que é um cartaz? Um A4. Tipo, um tamanho de um... Tipo, um tamanho de um... Ó, a nossa impressora aqui, a gente... A nossa impressora, a gente imprime em A4. Aqui, tá? Se tu quiser pegar aquelas informações... Eu não sei como é que faz, assim... Eu posso até descobrir, mas... Pegar elas e imprimir em duas A4. A gente cola uma na outra, como se tivesse colado aquelas folhinhas, né? A4, não. A gente tem A3 no campus. A gente pode pegar dois A3 e imprimir pra deixar em algum lugar. Você acha que o pregador é porque ficaria lá marcada, assim... A escola já fez o projeto e ficaria meio que... Vamos tentar fazer no A3. Pode chegar na secretaria e pedir impressão. Dizer, olha aqui... Eu não sei nem... Eu não sei como é que... Não, essa daqui tá muito empacotada. Talvez os flyers sejam menores pra gente. Eu falo flyers. Vocês entendem o que quando eu falo flyers? Os folhetinhos, né? Ok. Tu me mandaste, não foi? Ou foi... Tu me mandaste os papazinhos? Não, foi o diagramador, eu acho. Eu que te mandei? Foi, tinha um e-mail de... Esses pedeiros. É como aí, né? Como é que se escreve? Desculpa. Ah, é... Não, não. Ali, é a primeira. Visita das... É isso aí, pronto. Foi assim. Eu queria os pequenininhos. Aqueles que ele te entregou em papel. Ah, eu tenho lá na minha mochila. Ele mandou pro meu e-mail. Eu posso mandar pra ti. Que é porque esse aí tá na versão... A versão de banda. É, na versão de banda. É, na versão de banda. A ver se quiser, tipo, uns folders. É, tu tem como acessar teu e-mail daqui? Se a gente possa te deixar na escola, fica melhor. É tipo uns foldersinhos que as pessoas vão lá na secretaria. E aí, pede. Vamos ver. Os foldersinhos que a gente pode ir na secretaria e deixar. A gente pode pegar o mural que a gente tem aqui. A gente pode pegar o mural. É porque esse daí é o formato de papel. Não é o formato de apresentação. É o pequenininho. Que a gente poderia imprimir grande. Mas, é, ele foi pensado pra ser o formato de cartaz. O que? É, ele foi pensado pra ser o formato de papel. A pessoa não teve como esquecer o nome. O que? Nossa, que desigualdoso. Não, é aqui, ó. Tu coloca teu e-mail aqui. Mas, às vezes, o povo vem com os nomes engraçados. Quando vocês de novo chegam, né? Eu pergunto como é que o seu nome tinha o que era Emerson. Emerson, é Emerson. 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 Emerson, é. Emerson Santiago. E aí faltou o e-mail. Emerson Santiago 07. A gente já tinha contos antes de ir. Emerson Santiago. Ok. ele mandou para mim tá aqui ó pronto eu tenho esses aqui pronto Fala meu povo já 1h56 ó vocês vêm tá no formato já de A4 né e também tem outra versão aqui vocês tem aula agora eu tô bode na aula de vocês tem esse dia de ambientação também isso aí era para apresentar para o pessoal é interessante ó ele foi pensado nessa ideia pessoal tá engraçando na universidade eles vão entender o que é que tem na universidade os horários dos ônibus mas eu acho que esse aí esse daí não tem não cabe muito do pessoal não é aquele outro tava melhor pega aquele outro pega o Ah são só esses dois só esses não tem tem duas tem frente e aversa mas daqui era sobre os cursos né sobre os cursos é que também é que nem o outro é que nem o outro é que nem esse também de alimentação tem essas duas aqui mas enfim o outro é o que tem essas questões da nossa cartaz tá melhor tá muito ruim de ler aí talvez se a gente conseguir pegar o cartaz e colocar em dois a três a gente consiga de forma barata assim tem que gastar né usando a impressão daqui colocar em alguns lugares quem é que artista aqui nem sabe não fazer isso nem um artista aqui pega um português vamos chamar ninguém mora com a gente no design é de lascar só que a gente tá engenhando computação aí não mas eu acho que dá deve ter uma opção não deve ter uma opção de pegar isso aqui imprimir tenta em um a três e depois tu tenta fazer de dois a três para mim não o próprio cartaz aquele aquele pegar esse daqui então ficaria assim assim não sei não é para fazer impressão desse é exato a gente ficaria um a três o outro a gente colar os dois como se fosse um só por a position acho que é uma ferramenta do office é do pacote ó é o problema é nossa a solução de vocês a solução de vocês assim deve ter uma eu ia fazer uma uma minha vida nada assim aí a gente tem que tentar de menina nos a quatro porque se você for levar para gráfica para ficar imprimindo na gráfica aí vai vai ficar difícil que a gente não tem dinheiro a gente não tem caixa esses esses daqui a gente vai fazer em lona cadê esse daqui a gente vai fazer em lona então os coordenadores de projeto por exemplo os que tem projeto de inclusão digital são eu paulo de taço a diana diana braga e o paulo de taço diana braga e o jefferson e o jeff boy a gente vai imprimir isso daqui em lona deve dar uns 100 reais 50 reais cada lona vai ficar como esse entendeu só para vocês terem uma noção do tamanho o que ainda é muito pequeno não mas talvez com a impressão seja legítima o que ainda é muito pequeno não mas talvez com a impressão seja legítima é tá certo né só tem mais ou menos esse é ela falei só que aí vai ficar legal é vai ser mais coisa agir no papelzinho vai ficar deve ficar muito bom direito a gente pode tentar enxugar esses textos A gente pode tentar Desfigurar esses textos Esse cara vai ficar pequenininho Como a impressão mesmo e não projeção Projeção dá para ver os pizza De tão pequenininho que é Mas talvez Não sei Tem que testar, tem coisa Quando você não conhece, quando você não tem de filho Você tem que fazer para descobrir Vai lá na secretaria E imprime esse negócio, certo? Imprime esse negócio no A3 Vocês dizendo que eu disse Que era para fazer, está tudo autorizado Na universidade Seja impressão colorida, se a gente precisar fazer A gente vai lá na secretaria e pede e faz Esse do urbano dos cursos Tem como sobre só prato Esse aqui era falando sobre Aí ia ficar também Dois A3, né? Dois A3, porque se fosse só um A3 Eu acho que dá, mas eu acho que ia ficar pequeno Dois A3, talvez fique melhor A gente corta e cola Ok? Partiu, vamos trabalhar Ó, vamos instalar o Classroom Ótimo Eu queria o crachá Porque o crachá é rápido E dá para usar com qualquer camisa Entendeu? Mas para isso vocês tem que ter foto Postem as fotos E entrem no Classroom E mandem uma foto feliz De fundo clara Mas ele funciona no... Funciona no Google também? Normal, ó O Classroom Ele é do Google Ele é muito simples Ele é muito simples E a vantagem, assim, tem uma série de vantagens Ele é muito simples mesmo Ele é diferente do Slack Diferente do Moodle Ó, por exemplo Esse daqui eu estava testando Ó Mande uma foto Soltou para o crachá Ó, deixa eu ver as fotos Que o pessoal mandou Ele cria uma pasta Para cada atividade Na verdade ele cria um... Ele está guardando Toda a classe no Drive Então tudo que a gente botar para cá Já está automaticamente salvo no Drive Está aqui as fotos Que vocês mandaram Ó Você não mandou a roda não Tá bom Se eu dar 20 anos Ó, está vendo? Está vendo? Vai ficar só... Bichinho, vai levar uma peia Bichinho Ó, esse daqui, ó Não dá nem papo Esse daqui É foto de Tinder É uma piada É uma piada Ok Não, Raul A gente tirou a... Tu bateu com o teu celular, esse daqui? Foi Ah, eu estava com ele, né? Tá A definição dela Está muito boa, não Porque foto é luz Como a luz estava ruim Por exemplo, se você bater foto aqui A luz não vai ficar boa Entendeu? Vocês podem vir amanhã Combinar o horário Pegar e bater foto de todo mundo Ok? Cadê? Bate feliz, macho Não, mas estava mal Bate feliz Tudo bem, ó Ok? Então assim, ele é muito simples Basicamente vai ter uma atividadezinha Dessa daqui toda semana Né? Que seria assim Criar tarefa Seria, por exemplo Relatório E planejamento Aí eu não sei qual Eu ia colocar aqui a data Qual é a data? Eu falei com o diretor Que ele queria trazer os meninos aqui Ótimo Do que estão inscritos no projeto Só que eu queria ver Se dava pra gente analisar Todo mundo que está participando do projeto A gente faz Na programação coletiva Que nem fez com o pessoal de cascavel Claro Entendeu? Aí como é que a gente faz Pra marcar o nada Não, é só ele dizer qual horário Que ele quer vir E a gente dá um jeito O limitante é ele Porque como é o ônibus dele Que está trazendo Então a gente se adequa Aí, se ele dizer no horário Dependendo da quantidade de pessoas Seriam quantos? Escritos no trajeto Tem 200 Só As pessoas estão no mundo, né? Não sei Se eles forem obrigados a vir Se eles forem Porque de Pará e Pará e Pará Pra cá É longe O ônibus é para Quanto é Pará e Pará e Pará e Pará Só pra vir Sai 50 Porque tem que ir pra Fortaleza De Fortaleza e Pará Mas aí ele mandaria esse povo Pra cá como? Ele vem no ônibus da escola Ah, eles viriam No ônibus da escola Eles tem o ônibus Que o ônibus já dá O ônibus de história Aí eles vão O ônibus de sérgio e tal Tudo bem Aí ele queria passar E pra cá Ótimo Aproveita aula de campo A gente se organiza A gente chama o pessoal do PASC Pra fazer uma oficina de história de vida Como a gente fez na outra vez Quem ficou lá na outra vez? Todo mundo foi pro outro lado, né? Eu posso passar a dinâmica com vocês A gente faz o teste É bem legal a atividade Pra gente fazer com o povo Que não é da tecnologia A gente tem também a estrutura Foi muito legal aquele dia Acho que foi muito positivo aquele dia A questão das visitas Aqui a gente pode Podem convidar Pode oferecer Vocês querem visitar a gente? Luiz, Luiz Eu tava falando assim O que é que a gente precisa Pra que eles venham nos visitar? Só convidar Vocês querem visitar a gente? Quando é que a gente pode? Quando é que você quer ir? Pronto Hoje, inclusive, eu comecei a aceder Eu já fiz o convite Já deixei meu contato E ela disse Eu não tinha me interessado Em visitar a escola Porque Pelo menos no período da tarde Não teria como Eles terem uma turma Só no período pela manhã Que tá sem os alunos do ensino médio Que poderia ter uma aula E eu já vou pôr amanhã Pra acertar tudo Ok Então bora lá Eles fornecendo ônibus É moleza A gente tem que fazer nada Se for com o nosso ônibus É possível? É Mas aí eu tenho que orquestrar com a Com a Com a prefeitura Entendeu? Como a gente tá num tempo difícil Que a gente tá precisando Mas assim, é possível, é Então se A gente diz Olha, a gente não tem a possibilidade De levar vocês Vocês não tem como arranjar o ônibus Normalmente se a pessoa tiver interesse Ela vai se virar Ok Mas se ela realmente quiser E você perceber Você pode tentar aqui E a gente, olha Tem a notícia boa A gente conseguiu o ônibus Pra esse dia Você tem interesse É uma chance única Se você não quiser Outra pessoa quer Entendeu? E aí a gente pode tentar trazê-los Ok Aí vamos fazer Vamos começar a escrever O documento Nosso protocolo de recepção Ok E aí é a questão de Você começa Eu tenho as minhas ideias Eu normalmente gosto Que outra pessoa comece Pra eu não induzir Então assim O que é que a gente precisaria saber Da escola que vem? A gente precisaria saber Quantos alunos vêm Que horas eles vão chegar Se eles vão comer alguma coisa aqui Se a gente precisa Por exemplo Se eles vão trazer lanche E a gente precisa solicitar o RU Porque a gente pode pedir pra abrir o RU Pra eles lancharem Eles almoçarem no RU É outra realidade Eu não digo que é impossível Mas é uma realidade especial Seria mais fácil Se eles trouxessem lanche Pensassem alguma coisa de quentinha Como já aconteceu aqui Entendeu? Eu tô aqui segunda, terça e quarta Então pra eu estar com vocês Teria que ser a visita segunda Ou terça Ou quarta Melhor pra mim Ok Até depois também Pra encher Também tá no drive Apenas os horários Apenas os horários Ok Exato Só me avise pra eu Pra fazer isso Mandou o link Eu mando o link lá Tudo bem Ok Tudo bem Vamos lá Aí marca a visita E a gente se organiza Pra recebê-los bem Porque a gente tem que caçar Uma sala Pra colocar esse polvo O ideal é que seja no horário Que se for com mais tantão de gente O laboratório O audiovisual A sala de desenho Tem que estar livre Porque é o único local Que cabe tanta gente Agora a gente já tem A caixa de som e microfone Porque eu posso usar A caixa de som e microfone Do passe Então A gente não passa mais Tanto perrengue Pra receber esse polvo Então quando tiver assim Muita gente A gente já tem caixa de som e microfone Que a gente pode usar O do passe Ok Partiu trabalhar Mandem as fotos Se inscrevam no 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 Classroom Consegue os dados Com a Luisa Faz as impressões No campus Ok Orquestra pra mim Esse negócio de De preencher aqueles dados E Me dá meu protocolo De recepção Protocolo de recepção Tanto O que é que as escolas Precisam informar pra gente Pra poder agendar a visita Né O antecedência e tal Que a gente tem que ver Nossa Valeu pessoal Valeu Vou botar isso pra frente Perdi o RU RU fechou já 2 e 10 TENTES TENTES TENTES